O Taís Chapéu de Cura O Taís Chapéu de Cura Eu sou vaqueiro pegado, mas elas gostam da pegada de fazer apaixonar Eu não sou vaqueiro, mas eu posso copiar O Taís Chapéu de Cura, a mulherada confirmou Eu sou vaqueiro pegado, mas elas gostam da pegada de fazer apaixonar Eu não sou vaqueiro, mas eu posso copiar A mulherada gosta do estilo do vaqueiro, do cara que corre gado, do homem que é fazendeiro Ama seu cavalo, sua esfora e sua cela, bota a perneira de pau e quando faz amor com ela A vida do vaqueiro é muito desmantelada Por onde ele passa, apaixona a mulherada Com ele só tem pressão, mas o seu tiro é serveiro Eu não sou playboy, eu sou é do play de vaqueiro O Taís Chapéu de Cura, a mulherada confirmou Eu sou vaqueiro pegado, mas elas gostam da pegada de fazer apaixonar Eu não sou vaqueiro, mas eu posso copiar O Taís Chapéu de Cura, a mulherada confirmou Eu sou vaqueiro pegado, mas elas gostam da pegada de fazer apaixonar Eu não sou vaqueiro, mas eu posso copiar Deixa lá de vaqueiro, o vaqueiro vai estar em Em nome de Roberto Produções Eu me criei no interior Fui educado com muito amor Lá na fazenda, pela minha mão e o meu amor A gente se conheceu na faculdade Aí foi amor, não era amizade Eu acho que seu pai precisa saber Da verdade Que eu tenho sangue de vaqueiro Jeito de vaqueiro, cheiro de vaqueiro Mas eu nasci pra te amar Mas eu nasci pra te amar E com você quero casa Se ele não deixar Aí eu vou te carregar Eu me criei no interior Fui educado com muito amor Tá na fazenda, pela minha mão e o meu amor A gente se conheceu A gente se conheceu na faculdade A gente se conheceu na faculdade A gente se conheceu na faculdade Que eu tenho sangue de vaqueiro Vai chegando a representação do Rio Grande do Norte E o nome da música é Cadena Canela Eu já bati a minha sem o cavalo Tá amarrado Eu tirei bota e espora em luva Por enquanto liberado Devagar vou calibrando minha mente Com a guardiã Pois ainda tem disputa E a final é diferente Sou vaqueiro capa louca Pestado na vaquejada Sou bom de derrubador E deixa a vaqueirinha apaixonada E quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela A vaqueirinha beba segue E quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela Ela comigo e eu mais ela E quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela Raqueirinha beba segue E quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela É cana na canela Ela comigo e eu mais ela Eu sou raqueiro capa louca, testado na raquejada Sou bom de derrubar boi e deixar a raqueirinha apaixonada E quando termina a disputa, é cana na canela É cana na canela, raqueirinha beba E quando termina a disputa, é cana na canela É cana na canela, ela comigo e eu mais ela E quando termina a disputa, é cana na canela É cana na canela, raqueirinha beba E quando termina a disputa, é cana na canela É cana na canela, ela comigo e eu mais ela Oh, 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 oh Bora rogar esse ano da Segredo Musical, valeu parceiro! Vaqueira habilitoso, vaqueira habilitoso É ruba boi na faixa e na cama pra gostoso Vaqueira habilitoso, vaqueira habilitoso Se tu quer sacanagem, o vaqueirinho dá em dobro Sucesso do meu amigo Diogo Aranha e Tairúnio Sexta, sábado e domingo, minha vida é curtição De vaquejada e vaquejada ganhando a premiação Mulher pra todo lado, só filhinha de patrão Pode pôr carne na praça, barra no meu caminhão Prepare o gado aí que o vaqueiro tá chegando Meu cavalo tá selado e o clima tá esquentando Eu entro na disputa e outra vez ali eu ganho Sou vaqueiro respeitado e de cerveja eu tomo banho Vaqueira habilitoso, vaqueira habilitoso É ruba boi na faixa, na cama faz gostoso Vaqueira habilitoso, vaqueira habilitoso Se tu quer sacanagem, o vaqueirinho dá em dobro Vaqueira habilitoso, vaqueira habilitoso É ruba boi na faixa, na cama faz gostoso Vaqueira habilitoso, vaqueira habilitoso Se tu quer sacanagem, o vaqueirinho dá em dobro Alô meu amigo Nito, alô Isaías e a toda turma Ainda acertam turismo, vamos embora meu amigo Jarejo Sexta, sábado e domingo, minha vida é curtição De vaquejada e vaquejada ganhando a premiação Mulher pra todo lado, só filhinha de padrão Pode pôr carne na brasa, parra no meu caminhão Prepare o gado aí que o vaqueiro tá chegando Meu cavalo tá selado, o clima tá esquentando Eu entro na disputa e outra vez ali eu ganho Sou vaqueiro respeitado e de cerveja eu tomo banho Vaqueira habilitoso, vaqueira habilitoso Derruba boi na faixa, na cama faz gostoso Vaqueira habilitoso, vaqueira habilitoso Se tu quer sacanagem, o vaqueirinho dá em dobro Vaqueira habilitoso, vaqueira habilitoso Derruba boi na faixa, na cama faz gostoso Vaqueira habilitoso, vaqueira habilitoso Se tu quer sacanagem, o vaqueirinho dá em dobro Ei, Danielzinho, caceteiro do forró, desse agente pra todo o Brasil Vamos embora, seu menino Alô, Zebra Degues, última casinha Alô, Suel, L e Chico, tamo junto Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar Com contigo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Cleito C.D. Espancadão Onde C.D.s? Rodrigo Dalon, Dalonel Gravações É nóis, mestre de gravações Vim, gravações Emerson Gravações Moixão, meu C.D.s O Moral, meu Vitaio Moixão Quase que cometi uma besteira Quis vender o meu cavalo só por causa dela Com apaixonado eu não tava percebendo Que no carro já não tinha espaço pra minha cela Mas quando ela escondeu no guarda-roupa Com a bota e o meu chapéu E vem falando mal de vaqueijada Ali já marcou o mel Onde é pra mim fazer não ser vaqueiro Vai ter que cair do céu O campeão voltou, o campeão voltou Certo o cavalo, solto o touro Que hoje vou dar um show O campeão voltou, o campeão voltou Porque a vaqueijada é o meu verdadeiro amor O campeão voltou, o campeão voltou Quero o cavalo, solto o touro Que hoje vou dar um show O campeão voltou, o campeão voltou A vaqueijada é o meu verdadeiro amor Quase que cometi uma besteira Que venderam meu cavalo só por causa dela O apaixonado eu não tava percebendo Que no carro já não tinha espaço pra minha cela Mas quando ela escondeu no guarda-roupa Vai botar aí o meu chapéu E vem falar do mal de vaqueijada Ali já marcou o mel Onde é pra mim fazer não ser vaqueiro Vai ter que cair do céu O campeão voltou, o campeão voltou Certo o cavalo, solto o touro Que hoje vou dar um show O campeão voltou, o campeão voltou Porque a vaqueijada é o meu verdadeiro amor O campeão voltou, o campeão voltou Certo o cavalo, solto o touro Que hoje vou dar um show O campeão voltou, o campeão voltou Porque a vaqueijada é o meu verdadeiro amor Paredão ligado, logo tô anunciando Meu cavalo tá na pista, a vaqueijada começando A festa tá no clima, a arena tá bombada Só tem mulher bonita e a cerveja tá gelada Paredão ligado, logo tô anunciando Meu cavalo tá na pista, a vaqueijada começando A festa tá no clima, a arena tá bombada Só tem mulher bonita e a cerveja tá gelada Paredão ligado, logo tô anunciando Meu cavalo tá na pista, a vaqueijada começando A festa tá no clima, a arena tá bombada Só tem mulher bonita e a cerveja tá gelada Sou vaqueiro assim, top campeão Eu boto o boi no chão, na certeza de ganhar Vivera que é mato, por isso que é importado Sou vaqueiro ostentação Eu boto mesa pra gerar, menino Em nome de ATS Produções de Avento Chegou o vaqueiro, top do forró Recebo o vaqueiro pra você, papá Paredão ligado, logo tô anunciando Meu cavalo tá na pista, a vaqueijada começando A festa tá no clima, a arena tá bombada Só tem mulher bonita e a cerveja tá gelada Paredão ligado, logo tô anunciando Meu cavalo tá na pista, a vaqueijada começando A festa tá no clima, a arena tá bombada Só tem mulher bonita e a cerveja tá gelada Sou vaqueiro assim, top campeão Eu boto o boi no chão, na certeza de ganhar Vivera que é mato, por isso que é importado Sou vaqueiro ostentação Eu boto mesa pra gerar Sou vaqueiro da sanfona e o batidão de vaqueijada Quem diria eu Que só amava meu cavalo Olha agora o que aconteceu Eu não consigo esquecer Ela tô a ria dos quatro pneus Eu tô apaixonado Por favor diz pra mim O que você fez? Você tira, queima a roupa Me lançou de vez Me derrubou na pista Ganhou meu coração E agora o vaqueiro Tá na sua mão Ela derrubou o vaqueiro O vaqueiro vacilou Na pista do amor Ela derrubou o vaqueiro O vaqueiro vacilou E se apaixonou Ela derrubou o vaqueiro O vaqueiro vacilou Na pista do amor Ela derrubou o vaqueiro O vaqueiro vacilou E se apaixonou O vaqueiro vacilou O vaqueiro vacilou O vaqueiro vacilou E não me dá New like music Aqui assim Essa boi na faixa Enforrando o meio do mundo Alô meu parceiro Felipe Maile Que vem fazendo a estátua Promoções e eventos Alô Sueda Armazém do criador Lá em Ceará Mirim Alô meu parceiro Canté Moral Cia Promoções e eventos Alô Cacá do Paredão Quem diria eu Que só amava meu cavalo Olha agora o que aconteceu Eu não consigo esquecer Ela tô a ria dos pato-pineu Eu tô apaixonado Por favor diz pra mim O que você fez Foi tira queima a roupa Me lançou de vez Me derrubou na pista Ganhou meu coração Agora o vaqueiro Tá na sua mão Ela derrubou o vaqueiro O vaqueiro vacilou Na pista do amor Ela derrubou o vaqueiro O vaqueiro vacilou E se apaixonou Ela derrubou o vaqueiro O vaqueiro vacilou Na pista do amor Ela derrubou o vaqueiro O vaqueiro vacilou E se apaixonou Ela derrubou o vaqueiro O vaqueiro O vaqueiro vacilou o vaqueiro O vaqueiro vacilou o vaqueiro O vaqueiro vacilou o vaqueiro Segunda-feira eu tava campeão Na sexta-feira eu tava também Na quarta e quinta prendi toda a boiada Vacinei, deixei ferrado no curral do meu patrão Na sexta-feira fui judiar O meu cavalo se judiou também Nós não se entrega porque nós é puto Se não tem ninguém de luta, aumenta o som, deixa tocar Fim de semana chegou e eu defolgo ao meu cavalo Passei a semana toda correndo e prendendo o gado Eu tô jogando laço na lourinha e na morena Meu paredão ligado aqui no pátio da fazenda Não tem hora pra parar Fim de semana chegou e eu defolgo ao meu cavalo Passei a semana toda correndo e prendendo o gado Eu tô jogando laço na lourinha e na morena Meu paredão ligado aqui no pátio da fazenda Não tem hora pra parar Vem descendo, vem trabalhando Meu paredão e minha joão sedente Segunda-feira eu tava campeão Na terça-feira eu tava também Na quarta e quinta prendendo toda a boiada Vacinei, deixei enterrado no curral do meu patrão Na sexta-feira fui judiar O meu cavalo se judiou também Nós não se entrega porque nós é puto Se não tem ninguém de luta, aumenta o som, deixa tocar Fim de semana chegou e eu defolgo ao meu cavalo Passei a semana toda correndo e prendendo o gado Eu tô jogando laço na lourinha e na morena Eu tô jogando laço na lourinha e na morena Meu paredão ligado aqui no pátio da fazenda Não tem hora pra parar Vem descendo, vem descendo, vem trabalhando Chegou e eu defolgo ao meu cavalo Passei a semana toda correndo e prendendo o gado Eu tô jogando laço na lourinha e na morena Meu paredão ligado aqui no pátio da fazenda Não tem hora pra parar Alô, minha vaqueira e mama! Olha aqui, bora, prepara e vem! Se é Felipe Vaqueira! Cheguei na vaqueira, tomei um banho cansado Depois do banho, eu parti pro meu bar Quando cheguei lá, tava feita confusão A minha mulher com meu celular na mão Eu só virei as costas, vou te levar pra casa O meu celular tem mais de vinte namoradas Não tenho o que dizer, argumento algum Eu só sei que você sempre foi a número um Se quiser ficar comigo, não olhe meu celular Eu não sou GPS pra você me assinar Quando me conheci eu sabia que eu era vaqueiro E carregava a fama de aparelho E se quiser ficar comigo, não olhe meu celular Eu não sou GPS pra você me assinar Quando me conheci eu sabia que eu era vaqueiro E carregava a fama de aparelho Cheguei na vaqueira, tomei um banho cansado Depois do banho, eu parti pro meu quarto Quando cheguei lá, tava feita confusão A minha mulher com meu celular na mão Eu só virei as costas, vou te levar pra casa O meu celular tem mais de vinte namoradas Não tenho o que dizer, argumento algum Eu só sei que você sempre foi a número um Se quiser ficar comigo, não olhe meu celular Eu não sou GPS pra você me assinar Quando me conheci eu sabia que eu era vaqueiro E carregava a fama de aparelho E se quiser ficar comigo, não olhe meu celular Ou pra você me assinar Quando me conheci eu sabia que eu era vaqueiro E carregava a fama de aparelho Alô, Teodoro Germano É mais um sucesso nosso, meu irmão Eu te avisei Quando eu pegar o meu celular Eu não deixo isso por nada No meio da mulherada Não troco essa vida De rei da vaguejada Ver o cadu correr Depois beber que a vida é Gritando valeu Foi no paredão Oxe menino É um porra do rei No clima de vaquejada Maravilhoso Pra ter uma vida dessa Tem que saber fazer direito O vaqueiro testado Não pode ser igual o Egito Por isso onde chego Me conheci pela abadente O rei da vaguejada O rei aqui é diferente Eu não deixo isso por nada No meio da mulherada Não troco essa vida De rei da vaguejada Ver o cadu correr Depois beber que a vida é Essa gritando valeu Foi no paredão Eu faço a fé Não troco essa vida De rei da vaguejada Ver o cadu correr Depois beber que a vida é Essa gritando valeu Foi no paredão Pra ter uma vida dessa Tem que saber fazer direito O vaqueiro testado Não pode ser igual o Egito Por isso onde chego Me conheci pela abadente O rei da vaguejada É um vaqueiro diferente Eu não deixo isso por nada No meio da mulherada Não troco essa vida De rei da vaguejada Ver o cadu correr Depois beber que a vida é Essa gritando valeu Foi no paredão Eu faço a festa Não troco essa vida De rei da vaguejada Ver o cadu correr Depois beber que a vida é Essa gritando valeu Foi no paredão É um forrado rei Mais apaixonado bom Maravilhoso O Rosão do Briola De Antônio Martins Pra todo o Brasil Eu larguei a cidade Vou voltar pro interior Avisa a mulherada Que o vaqueiro chegou Eu larguei a cidade Vou morar no interior Avisa a mulherada Que o vaqueiro chegou Eu não tenho carro Nem sou filho de doutor Sou um simples vaqueiro Que veio do interior Meu pai me mandou Para a cidade Para estudar E cursar uma faculdade Aqui estou perto E estou sem direção Sem o meu cavalo Minha bata e o meu jibão Mas eu não sou daqui Daqui eu não sou Quando me formar Eu volto pro interior Vem Eu larguei a cidade Vou voltar pro interior Avisa a mulherada Que o vaqueiro chegou Eu larguei a cidade Vou morar no interior Avisa a mulherada Que o vaqueiro chegou Eu não tenho carro Nem sou filho de doutor Sou um simples vaqueiro Que veio do interior Meu pai me mandou Para a cidade Para estudar E cursar uma faculdade Aqui estou perdido Estou sem direção Sem o meu cavalo Minha bata e o meu jibão Mas eu não sou daqui Daqui eu não sou Quando me formar Eu volto pro interior Oh, 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 oh Eu larguei a cidade Vou morar no interior Oh, 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 oh Avisa a mulherada Que o vaqueiro chegou Oh, 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 oh Eu larguei a cidade Vou voltar pro interior Oh, 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 oh Avisa a mulherada Que o vaqueiro voltou Oh, 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 oh O voceiro do briola Ao vivo Paredão e vaquejada Chama a mulherada Chama a mulherada Chama a mulherada Vaqueiro correndo Boa e derrubando a boiada Chama a mulherada Chama a mulherada Paredão e vaquejada Chama a mulherada Chama a mulherada Já bati a minha senha Tô classificado Vou pro caminhão Espera ser chamado Enquanto não sou chamado Eu ligo o paredão E as vaqueirinhas Até o chão Descendo do meu lado Paredão e vaquejada Chama a mulherada Chama a mulherada Chama a mulherada Vaqueiro correndo Boa e derrubando a boiada Chama a mulherada Chama a mulherada Paredão e vaquejada Chama a mulherada Chama a mulherada Chama a mulherada Vaqueiro correndo Boa e derrubando a boiada Chama a mulherada Chama a mulherada Olha a pegada do vaqueiro Calçado na minha botina e luva no braço Sou vaqueiro diferente lá do meu sertão Vaqueiro que é vaqueiro, não foge da luta Tá chegando a disputa, vou ser campeão Paredão e vaquejada, chama a mulherada Vai, chama a mulherada, chama a mulherada Vaqueiro correndo boi, derrubando a boiada Chama a mulherada, chama a mulherada Paredão e vaquejada, chama a mulherada Chama a mulherada, chama a mulherada Vaqueiro correndo boi, derrubando a boiada Chama a mulherada, chama a mulherada Esse é o vaqueiro, genio, batalha Chama o vaqueiro Alô Nordeste É música nova do Mourão E nós vamos correr a vaquejada de jegue Eu vou mostrar para a galera que o vaqueiro tem talento Na vaquejada vou correr boi de jumento Mostro para a galera que o vaqueiro tem talento Na vaquejada vou correr boi de jumento Papocô, Mourão Chega é pequenininho, mas o bicho é danadinho Vira o meu jordozinho, porque ele não arreia Quando murcha as orelhas, o jumento sai na frente Não tem boi valente que nós dois não bote a peia Na vaquejada vou correr boi, vou derrubar Vamos pra ganhar, vamos pra ganhar Vamos estourar do sucesso do sertão Vaqueiro bom, migado e o jumento campeão Vou mostrar para a galera que o vaqueiro tem talento Na vaquejada vou correr boi de jumento Mostro para a galera que o vaqueiro tem talento Na vaquejada vou correr boi de jumento Eu vou mostrar para a galera que o vaqueiro tem talento Na vaquejada vou correr boi de jumento Mostro para a galera que o vaqueiro tem talento Na vaquejada vou correr boi de jumento Vem descendo, vem trabalhando com o vaqueiro botado no seu jeguinho Chegou na faixa, botou o boi no chão Ei, jegue campeão Jegue é pequenininho, mas o bicho é danadinho Virou meu xordãozinho, porque ele não arrelha Quando murcha as orelhas, o jumento sai na frente Não tem boi valente, que nós dois não bote a peia Na vaquejada, correr boi, vou derrubar Vamos pra ganhar, vamos pra ganhar Vamos estourar do sucesso do sertão Vaqueiro bom de gado e o jumento campeão Vou provar para a galera que o vaqueiro tem talento Na vaquejada, vou correr boi de jumento Provo para a galera que o vaqueiro tem talento Na vaquejada, vou correr boi de jumento Eu vou provar para a galera que o vaqueiro tem talento Na vaquejada, vou correr boi de jumento Provo para a galera que o vaqueiro tem talento Na vaquejada vou correr boi de jumeiro Olha vai descendo, vai trabalhando o vaqueiro Com seu chapéuzinho de couro, trajado e pesteiro e ribão Todo equipado, montado no seu jeguinho rei pra ser campeão Jegu mochou as orelhas, deu a polpa, mochou na conhota Valeu boi, olha o jeguinho Ohô, sucesso novo do Raqueiro Portugado É pipô que estouro, papai Isso é pra tocar nos paredões em todas as rádios do Brasil Estorou, papai Deixou o vaqueiro sozinho na vaquejada Saiu com o boizinho pra curtir no paredão Dançando no banco, no tudo, tudo da balada Disse que o lugar dela não é ver o boi do chão Depois de um tempo você vem me procurar Pensando que sou do rotário e vou aceitar Faça o favor, vá pro inferno Sou vaqueiro, mas tu não sou burro, eu sou esperto Pode ficar com teu boizinho no paredão A vaquejada nós não abandona não Mulher igual tu, é fácil de encontrar Qualquer esquina book rosa eu vou achar Pode ficar com teu boizinho no paredão A vaquejada nós não abandona não Mulher igual tu, é fácil de encontrar Qualquer esquina book rosa eu vou achar Opa, papai Mais um do vaqueiro portugado O Wesley Santos, WS Composições Deixou o vaqueiro sozinho na vaquejada Saiu com o boizinho pra curtir no paredão Dançando no banco, no tudo, tudo da balada Disse que o lugar dela não é ver o boi do chão Depois de um tempo você vem me procurar Pensando que sou burrotário e vou aceitar Faça o favor, vá pro inferno Sou vaqueiro, mas tu não sou burro, eu sou esperto Pode ficar com teu boizinho no paredão A vaquejada nós não abandona não Mulher igual tu, é fácil de encontrar Qualquer esquina book rosa eu vou achar Que pode ficar com teu boizinho no paredão A vaquejada nós não abandona não Mulher igual tu, é fácil de encontrar Qualquer esquina book rosa eu vou achar Que pode ficar com teu boizinho no paredão A vaquejada nós não abandona não Mulher igual tu, é fácil de encontrar Qualquer esquina, book rosa, eu vou achar que pode Fica com seu vozinho do paredão A vaquejada, nós não abandona, não Mulher igual tu, é fácil de encontrar Qualquer esquina, book rosa, eu vou achar Que segue do gato, menino O boizinho do paredão pipocando tudo Eu fiquei doce, 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 docinho A mulherada pira no vaqueiro, doutorzinho Eu fiquei doce, 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 docinho Eu falei aqui é ao vivo, não é ao vivo no estúdio não, bebê Vai! Ah, ah, ah Tá com o Tiago aí, Tiago? Tá com o Tiago? Tiago assim, vai Quilinga, 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 quilinga Bora, prefeito, logo, tô! Fico na vaquejada, já ganhei meu valor De longe já me viu, perfeito, logo, tô! Pinto de ter na mesa, começo o curtição Quando entro na pista, coloco o boi no chão Amo na atenção da mulherada E marinho Eu sou da doia, no vaquejada E pra completar, mamãe, passou o suco em mim Eu fiquei doce, 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 docinho A mulherada pira no vaqueiro, doutorzinho Eu fiquei doce, 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 docinho A mulherada pira no vaqueiro, doutorzinho Eu fiquei doce, 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 docinho A mulherada vira no vaqueiro do trancinho Eu fiquei doce, 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 docinho Deu o triângulo aí, me deu o triângulo, lá pra você, me deu o triângulo, vai Tem quanto tempo, tem? No próximo show, é botar o triângulo Bota aquele lá, do outro lado repito Cheguei na vaquejada, já ganhei meu alô De longe já me viu, prefeito, locutor Lito de trena mesa, começou cutição Quando entro na pista, coloco o boi no chão Chamo a atenção da mulherada Não é que sou da dongha e diploma queja Para junto, se misto é carma meu vaqueiro Eu fiquei doce, 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 doce A mulherada vira, eu não sei se eu canto ou se eu toque na boca Eu fiquei doce, 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 doce A mulherada pira no vaqueiro, eu fiquei doce, docinho A mulherada pira no vaqueiro, eu fiquei doce, 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 docinho A mulherada pira no vaqueiro, eu fiquei doce, docinho Eu vou passear na floresta pra ver se o seu lobo já vem Tá pronto, seu lobo? Tá pronto? Ô, Pagadão! É tu, Pagadão! Ô, raqueirão, que cessou no breque aí, menino Respeita a cara, raqueiro Vai, senhora! Peneirinha me pediu, desistido delicado Eu olhei pra ela e disse, deixe eu vender meu gado Que o mistício eu já comprei, mas o boiadeiro está quebrado O meu povo está selado, foi vaqueiro que selou Atravessa o rio anado, só vim de ver meu amor Meneirinha eu vou embora Meneirinha eu vou embora, eu vou falar com o meu amor Vai, senhora, raqueiro! Se no meu lado tem batuque, outro lado também tem Atravessa o rio anado, só vim de ver meu bem Meneirinha eu vou embora, a outra semana que vem Tira as pedra no caminho, mande barrer a estrada Deixe tudo bem limpinho, seremos na madrugada Meneirinha eu vou embora, eu vou vender minha boiada Meneirinha me pediu, desistido delicado Eu olhei pra ela e disse, deixe eu vender meu gado Que o mistício eu já comprei, mas o boiadeiro está quebrado O meu povo está selado, foi vaqueiro que selou Atravessa o rio anado, só vim de ver meu amor Meneirinha eu vou embora, eu vou falar com o meu amor Vai, senhora, raqueiro! Se no meu lado tem batuque, outro lado também tem Atravessa o rio anado, só vim de ver meu bem Meneirinha eu vou embora, a outra semana que vem Tira as pedra no caminho, mande barrer a estrada Deixe tudo bem limpinho, seremos na madrugada Meneirinha eu vou embora, eu vou vender minha boiada É, senhora, raqueiro! Música 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 Acabou a tradição de gado na estrada Só anda de carreta, só anda de carreta maltratando a boiada Mais um bom vaqueiro não esquece a tradição Gosta de aboiar o gado porque é sua paixão E mais um bom vaqueiro não esquece a tradição Gosta de aboiar o gado porque é sua paixão Tem um puxador junto com seu berrante Tem vaqueiro ao lado que não dorme um instante Tem o seu destino e a hora de chegar E o gado cansado não pode demorar A carreta com o gado ficou foi atolada E chegamos no local onde foi combinado E os vaqueiro cansado voltaram pra ajudar Desembarcaram o gado e começaram a tocar E os vaqueiro cansado voltaram pra ajudar Desembarcaram o gado e começaram a tocar Tudo que o vagueiro faz é pra proteger o gado Passa dia, passa a noite em cima do seu cavalo E o dono na carreta fica preocupado Do vilha e bezerro, tá tudo machucado E o dono na carreta fica preocupado Do vilha e bezerro, tá tudo machucado E o dono na carreta fica preocupado Do vilha e bezerro, tá tudo machucado Do vilha e bezerro, tá tudo machucado Quando eu tinha oito anos o meu pai veio me perguntar Filho diz o teu desejo que eu pretendo te ajudar Se tu quer ser engenheiro, padre ou militar Eu respondi que ao invés de livros quero um cavalo arriado E ao invés de batina quero um gibão equipado Eu nasci pra ser vaqueiro, meu destino é puxagado Alô, vaqueirão, puxa o foro de sacaninha Alô, Ednei Ribeiro, meu patrão Tamo junto Alô, vaqueirão, puxa o foro de sacaninha Força, vaqueiro O meu puro está selado Foi o vaqueiro quem selou Atravessa o rio a nado Só não deixo meu amor Mineirinho eu vou me morre Eu vou falar com meu amor Se de um lado tem batuco No outro lado também tem Atravessa o rio a nado Só o fim de ver meu bem Mineirinho eu vou me morre Eu vou dar semana Tire as pedras do caminho Mande varrer a estrada E deixe tudo limpinho Sereno da madrugada Mineirinho eu vou me morre Eu vou prender minha boiada Leve o vaqueiro de luxo pra sua cidade 75-999-86-1787 Brito Produções Tudo isso em nome de Brito Produções Tem mais sucesso Música 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 Amém. 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 Amém.